Boa tarde a todos. É um prazer estar apresentando aqui no Debian Day. Eu uso o Debian há bastante tempo, assim, e sempre foi o meu sistema de escolha, porque eu admiro como que as coisas funcionam, como que a questão do funcionamento em comunidade do projeto faz ele funcionar e tocar tão bem, para ser um projeto tão grande e funcionando perfeitamente, né? O meu objetivo da apresentação aqui é apresentar soluções de hospedagem de serviços em casa, assim, porque a gente está acostumado, né? Algumas pessoas fazem uso da nuvem para rodar alguns serviços, ou rodam serviços de empresas, assim, e a gente vai ver aqui que tem uma alternativa, né? Você não precisa de parar de usar nada que você faz, mas você pode conhecer um novo mundo, assim. Começando, explicando, eu não sou nenhum especialista em self-hosting, nem trabalho com isso. É um hobby, mas acaba sendo um hobby estudo, né? Porque a gente vai aprendendo enquanto a gente faz, aprendendo, eu uso arquiteturas ARM, a gente aprende sobre arquitetura, a gente aprende sobre infraestrutura, a gente aprende sobre redes, meu problema de rede aqui agora foi pontual, mas não costuma ter, e isso, assim. Inicialmente, eu quero mostrar alguns projetos, deixa eu compartilhar a tela. Ah, tem que autorizar. Agora vai dar. Ó, basicamente, eu não sou nenhum especialista em hardware, eu já falei, mas eu rodo alguns servidores em casa, alguns serviços, para mim. Tem que mostrar aqui, né? Não me dá para voltar lá, não. Eu rodo alguns serviços em casa, para mim, para a família, assim, e o plano é expandir para a gente, para os amigos próximos, etc. E, é, eu rodo eles em casa, com os meus computadores, com a minha rede, e funcionam bem, assim. Eu sou um péssimo apresentador, eu nunca apresentei nada, e sempre dá errado, mas eu estou tentando, eu estou fazendo o meu esforço para mostrar o que eu sei, o que eu aprendi, e mostrar os caminhos básicos para a gente fazer alguma coisa. O objetivo aqui não é ensinar passo a passo, é mais, tipo assim, mostrar a possibilidade e incentivar a prática, assim, às vezes, a gente começar a se organizar para aprender coletivamente, etc. Essa página aqui, é, tudo ouvindo ok, né? Eu gosto de feedback. Essa página aqui é uma página do, da wiki do Debian, que mostra alguns, alguns, alguns hardware que são indicados para se fazer hospedagem em casa, assim, né? Ou na empresa. É, aqui tem alguns, alguns softwares, a maioria aqui é baseado em ARM, alguma, alguma linha específica de ARM, mas tem alguns que trabalham com 64 bits, assim. É, existem hardware diversos, de várias quantidades de RAM, de várias quantidades de disco, que aceitam cartão de memória, ou que a internet é gigabit, alguns aceitam SATA. A maioria funciona na linha de 5 volts a 12 volts, e de 1 a 4 amperes. Então, a gente fica mais ou menos... Opa! A gente fica mais ou menos com... O máximo de 5 volts que a gente encontra normalmente é de 5 volts e 4 amperes, mas a maioria funciona com 2. E os de 12 até 2 também. Então, a gente fica com, no máximo, 20, 24 watts de potência, que é o que você vai usar para fazer a conta da sua energia elétrica. O objetivo aqui, além de falar sobre a possibilidade de hospedar serviços em casa, é também mostrar que o custo pode ser super interessante. Tem uma calculadora de energia? Vamos lá. Só para mostrar mais fácil. O preço da energia no Brasil, acho que fica na faixa do 0,7. Aqui em Minas é 0,65, mas eu vou deixar o 0,7 para cálculo. Um aparelho com 20 watts de potência, que seria 5 volts e 4 amperes, que são os... A gente chama de SOC, né? System on a chip. São os mini computadores ARM. Eles funcionam o máximo de 5 volts e 4 amperes. Então, a gente fica com um consumo de R$3,36 por mês se você rodar ele 24 horas por dia na potência máxima. Nenhum aparelho vai funcionar na potência máxima. Você pode imaginar um ARM funcionando com 5 ou com 10 amperes, dependendo da carga, até menos. Alguns funcionam com 2 em idle, quando não está tendo acesso, não está rodando muita coisa de uma vez. Então, você tem um consumo de R$1,50 por mês de energia, que é tipo... Se você compara com uma nuvem cloud, o preço de uma cloud na DigitalOcean, na Amazon ou na Google, o mínimo é R$5. R$5 em reais, calculando por alto R$5, é R$25 por mês. Então, beleza. Essa é a parte mais chata. Eu vou mostrar aqui algumas alternativas de serviços que a gente pode utilizar. Opa, vão aqui em cima. O que você pode rodar em casa? Você pode rodar serviços de música, Media Center, para organizar suas músicas, seus streamings. Você pode rodar plataformas de aprendizado. É, realmente, eu não sou o mestre da apresentação. Você pode rodar plataformas de... Vou mostrar o awesome aqui. Esse repositório do GitHub é um repositório que tem uma lista de serviços, de programas, de software, que você pode hospedar no seu computador ou na nuvem. Nesse exemplo nosso, a gente pode ver que tem serviços para tudo quanto é coisa. Você pode rodar serviços de automação, você pode salvar seus favoritos, compartilhar favoritos e links numa plataforma mais organizada. Eu estou mostrando aqui enquanto as páginas carregam ali, porque eu acabei de reiniciar o browser. Eu era o Felipe do vídeo anterior. Você pode rodar servidores de chat, XMPP, que foram utilizados como base para o WhatsApp, para o Facebook chat, para vários chats diferentes. Então, você tem todas aquelas funcionalidades de grupos, de conversa entre pessoas, mandar imagem, mandar localização, mandar vídeo, conferência. Então, tem diversos, diversos tipos de serviços que você pode rodar. Você pode ter um agregador de RSS, você pode sincronizar arquivos entre dispositivos diferentes seus, você pode controlar a sua casa, você pode fazer o streaming, como eu falei. Você pode rodar até coisas mais grandiosas, assim, como uma plataforma de aprendizado online, né, de ensino à distância. Você pode ter editores colaborativos de textos, como a gente está acostumado a usar uns pedidos colaborativos do Frama e etc. Você pode ter editores mais complexos que lidam na base do documentos de texto mais complexos, tabelas e etc. Então, você pode rodar uma infinidade de serviços diferentes no seu computador. Você pode rodar um fórum, receitas. Basicamente, o que eu quero mostrar é você pode, em casa, eu estou falando muito repetido, né, você pode, em casa, deixar o seu computador ligado para ter serviços disponíveis para você e para quem você quiser, assim, até mesmo na internet. Esse aqui é um exemplo de uma plataforma de automação comercial que, nesse caso específico, a maioria é realmente hospedada em casa. Então, você pode ter controles diversos dentro da sua casa. O que eu queria comparar da questão do... da nuvem com a hospedagem em casa é... Vamos dar um exemplo. Da nuvem com a hospedagem em casa. Na nuvem. A nuvem é ótima. Na verdade, eu faço uso, às vezes, quando eu preciso de... Por exemplo, em casa, a gente tem alguns problemas de energia. Você não pode garantir que a sua energia funciona o tempo inteiro, porque não depende só de você, tem um que está na rua também. Você pode depender da internet, que, às vezes, ela deixa a gente na mão. E... É. E na nuvem ainda, você tem a questão de estar rodando serviços nos computadores dos outros, né? É ótimo quando você está trabalhando com uma coisa comercial, que tem que ter alta disponibilidade, que tem que estar 99,9% do tempo online, que você não pode ter nenhum problema de hardware, que você não quer ter o trabalho de cuidar da infraestrutura, de tomar conta dos equipamentos, de monitorar a temperatura, de monitorar a tensão, etc. Mas, se você quer começar a brincar, ou só experimentar em casa, de ter serviços rodando sobre o seu controle, e... sem custo, praticamente, porque o custo de energia é muito baixo, é super bom pensar nessas alternativas de hospedagem, assim. vou fazer mais uma demonstração das coisas que existem. Deixa eu ir fechando as abas aqui, porque 200 abas abertas a RAM não aguenta. Aqui, por exemplo, é o Charlie, você consegue salvar seus bookmarks e compartilhar, então, é ótimo para isso tudo em grupo, para compartilhar conhecimento de uma área específica. O Nextcloud... O Nextcloud, você consegue compartilhar arquivos, além de ter uma... um grupo inteiro de ferramentas de colaboração entre chats, fóruns e documentos colaborativos. você pode monitorar a sua localização, então, você usa esses serviços de ver por onde você andou, de bicicleta, caminhando, você pode usar um servidor na sua casa que armazena os dados e está total sobre seu controle. E você ainda pode participar dessa nova versão das redes sociais, assim, né? Que não é bem uma nova versão, mas um novo modo de pensar como as pessoas se comunicam através de redes sociais, como elas interagem e etc. As redes sociais sempre tiveram essas problemáticas de vazamentos de dados, de coleta de dados e etc. Hoje em dia, a gente vive, a gente... existem, né? Começaram a ser desenvolvidos e alguns já estão estáveis plataformas de interação só que federadas. O que é a federação? As pessoas existem... Os serviços são hospedados em lugares diferentes. Você pode ter um na sua casa, o seu amigo na outra, o Debian pode ter o dele e eles se interagem entre si. então você consegue ter o controle sobre os seus dados, sobre as suas informações, sobre o seu computador, sobre o seu servidor e ao mesmo tempo... Eu não estou olhando a minha câmera e eu fico mexendo aqui. E ao mesmo tempo, você consegue interagir com os outros servidores. Então, você pode ter servidores de microblogging, um exemplo de microblogging ao Twitter. Então, o Miski é um microblogging, o Pleroma, o Mastodon são um microblogging. O Funk Whale é semelhante àquelas plataformas de vídeo, de áudio que eu mostrei anteriormente, só que ele lida especialmente com música e tem a vantagem de ser federado. Então, você consegue compartilhar playlists com seus amigos que estão em outros servidores. Eles conseguem ouvir as músicas que você disponibilizou. Isso ia ser ótimo se a gente aumentasse o incentivo a que as pessoas começassem mais a publicar músicas em licenças livres. já existe uma gama boa, você pode pesquisar na internet, no LibreFM ou outras plataformas pelo Artif.org ou pelo Creative Commons, você vai ver uma lista imensa de músicas, tem músicas muito boas, mas a gente pode incentivar isso, incentivar, começar a criar e compartilhar de uma forma onde a gente tem o controle. O Friendica, o Guino Social e o Diáspora são plataformas de rede social de uma forma diferente, normalmente com um esquema de parede que você vai rolando, estilo antigo Orkut ou Facebook. Eles não são para ser cópias dessas outras plataformas, mas eles funcionam de maneira similar, cada uma com suas vantagens e a gente pode subir elas para comparar, testar em servidores às vezes de outras pessoas que estão disponibilizando, você pode acessar os servidores, alguns são abertos e você consegue testar a plataforma. O PixelFed é uma plataforma linda, ela é de compartilhamento de imagens, então, uma plataforma semelhante seria o Instagram e uma plataforma livre de código aberto e federado. Alguns sites lidam especificamente com essa questão de mostrar o que existe no Fedverso, o Fedverso é o que a gente chama dessas redes de código aberto federadas e um deles é o Fedverso Network, o outro é o Fedverso Party, o outro é o TheFederation.info e eles listam plataformas diferentes que existem e protocolos para a federação. O time do Debian foi criado, as pessoas criaram um time do Debian especialmente para lidar com o Fedverso. Então, eles estão subindo alternativas dessas redes e aqui estão listadas algumas delas assim, eles rodam o Mastodon e o Pleroma de microblogging e aqui, aqui ainda tem mais uma listada, o Peertube. O Peertube é uma plataforma federada de software livre de vídeos. É, perfeito, então, na verdade, pode, você pode, ah, é óbvio, né, você compartilha vídeos com as pessoas em outras redes e hospeda em casa e facilita na distribuição de como os dados fluem, né, você pode, você assiste um vídeo vindo de várias fontes que também compartilham o mesmo vídeo. O Debian ainda está para começar usar outras plataformas aqui, por exemplo, o Plume e o WriteFreely são plataformas de escrita, então, você pode escrever artigos, existem diversas coisas diferentes, Felipe, é um novo caminho a se seguir, é experimentar, pelo menos, para a gente ver como é que funciona. Felipe, mais cinco minutos, tá? Oi? Mais cinco minutos, mais cinco minutos. Estou te ouvindo, perfeito. Vou correr aqui. Então, basicamente, tem o WriteFreely e o Plume que você pode trabalhar com contextos. Tá, é, então, basicamente, o tempo está bem escasso. Eu vou criar, eu vou compartilhar meu Telegram e aí a gente pensa em, criar um grupo ou em alguma coisa para lidar com essas questões, explorar, hospedar. aqui em casa eu tenho alguns servidores ARM rodando, eu estou começando a colocar no micro ou mini computador também, porque os ARM não rodam todos os tipos de servidores e os micro e mini computadores se conseguem com arquitetura 32 ou 64 bits e aí aumenta a gama das coisas que você pode rodar, assim, além de aumentar o processamento. É, igual eu falei, os processadores ARM vão chegar até 20 watts e 24 watts no máximo e vão trabalhar, vai ter um consumo energético ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana de, em média, 2 reais. É difícil fazer um cálculo exato, mas você não vai gastar mais que 2, 1 real rodando um servidor ARM. Enquanto se você usar mini ou micro e micro computadores, eles podem ser de 35, 65 ou 95 watts. Ah, 35, 65 ou 95 watts. E aí, você vai ter um consumo de 6 ou 10 ou, na verdade, menos, na verdade, 3 ou 5 ou 10 reais por mês rodando um serviço. Comparado com um serviço na nuvem, que custaria no mínimo 25 dólares, 25 reais, você tem uma economia grande e consegue ter seus serviços funcionais rodando em casa, tendo controle sobre infraestrutura, tendo controle sobre hardware, aprendendo sobre redes, aprendendo sobre infraestrutura e é um experimento bacana e pode ser um novo caminho assim das pessoas terem seus servidores em casa, rodando suas ferramentas, rodando seus serviços, interagindo entre os servidores e é interessantíssimo. Eu tenho, por ter praticado isso por algum tempo, eu tenho algum caminho técnico a ser seguido, assim, por exemplo, a maioria dos servidores em casa não são disponíveis para acesso externo, então, tem como você pedir esse acesso ao provedor, liberar no roteador, cada rede validar de um jeito, configurar o seu firewall, usar firmes alternativas com o seu roteador, existem várias coisas que você pode fazer para que isso, para colocar a sua plataforma disponível para a internet, assim, né, ou para, se você tiver um serviço de login, para as pessoas específicas, para quem você quer compartilhar através da internet. No caso aqui específico, eu estou, a gente está conectando os roteadores na vizinhança e esses serviços que estão sendo hospedados aqui vão começar a ser utilizados na vizinhança, então, a gente vai ter uma plataforma de blog, notícias do site, notícias do bairro, um mercado nosso, assim, um bazarzinho, biblioteca comunitária, além desses serviços de tecnologia que já são disponíveis, assim, né, que são armazenamentos de arquivo, música, etc. Basicamente, a gente pode pensar em novas formas de ter redes, novas formas de tecnologia. O Debian é bom porque o Debian é um server por si só, né, então, ele já tem essa grande vantagem. Eu tinha muito mais para falar, mas eu acabei pegando o jeito com o tempo aqui, só no finalzinho que eu acho que eu consegui fluir melhor, então, eu vou finalizar por agora, vou só passar meu Telegram e a gente conversa. Bacana, Felipe. O Telegram, oi, fala. Não, pode passar, pensei que você tinha acabado, pode continuar. Pode passar o Telegram. Tá, o Telegram é o Telegram é arroba fei underline show. Eu não faço show, não, mas aqui em Minas a gente fala fechou. aí virou. Arroba fei underline show. É isso. Fei underline show. Vou ganhar o troféuzinho de abacaxi do Debbie Andei, mas obrigado. Não, tranquilo. Foi bem legal, o Heriberto só fez uma... não esquecer que a segurança de todos os servidores será por tua conta, né? Porque quando você contrata uma cloud tem uma equipe fazendo toda a parte de segurança, né? nesse caso, você que vai ter que fazer a tua segurança. Você comentou ali por cima, só queria fazer uma pergunta. Como que você faz a questão do... para acesso externo, aí em Minas as operadoras estão permitindo você hospedar serviço em conexão caseira? Na verdade, a maioria das operadoras permitem... Eu liberei acesso externo em um dos meus servidores aqui só para fazer um teste, na verdade, são todos internos até então. As operadoras, você pode ler no contrato, a maioria tem uma cláusula. Por exemplo, há uns dois anos atrás, a Vivo, você só precisava configurar o roteador. atualmente, na NET, você só precisa de pedir acesso, só pedir para lidar com a questão do NAT, assim, né? Então, depois de muitas horas de telefone, eu descobri que é uma... Eles chamam essa liberação de rollback, então, você tem que ligar na sua operadora e pedir para fazer um rollback na sua rede, assim, ou ultrapassar o NAT, eu não sei, o nome específico que daria. Mas, é, todas as operadoras, você consegue lidar de uma maneira ou outra, algumas devem ser bloqueadas, algumas bloqueiam algumas portas específicas, por exemplo, hospedagem de serviço de e-mail, nem sempre é possível. Às vezes, a gente tem que fazer algumas configurações para poder utilizar a porta 80 ou 4443, que são as mais comuns, né? de HTTP e HTTPSL para que as suas páginas estejam disponíveis, mas tudo é possível, eu testei e funciono. Mais alguma pergunta? Eu acho que não, só o pessoal agradecendo, acho que também estamos no cima do... Pois bem, então, se você abre... Ah, o tempo estourou também, a gente vai ter que encerrar, então, obrigado, Felipe, por sua contribuição, e até a próxima. Obrigado, Felipe, pela contribuição. Ótimo. Se você liberar acesso externo, tranca as portas tudo que você não vai usar, no mais é isso. Valeu. Beleza, valeu. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.